2 horas e 20 minutos, voltamos a falar da tentativa de assalto no setor oeste do Gama. Vocês não vão acreditar, não. Vão, não. Cara, suspeitos, armados com um facão, abordaram um funcionário do serviço de... Um macê, bicho. Lá na quadra 17, por sorte, algo pior não aconteceu. Tatuzinho, inclusive, tá ao vivo com a gente. Vamos fazer o seguinte, deixa o Tatuzinho quieto lá no metrô. Vamos ver a reportagem dele. Vamos, na tela. As câmeras de segurança de uma casa, localizada na quadra 17 do setor oeste no Gama, flagraram essa imagem. Um carro do serviço de fumacê está estacionado. Um dos trabalhadores saiu pela rua para verificar a área e começar os trabalhos. O outro ficou do lado de fora do veículo, preparando todo o equipamento. É nessa hora que aparece um jovem de bicicleta e outro andando pela rua, que passam pelo local e percebem a presença do trabalhador. Repare que o jovem que está de bicicleta aborda o trabalhador. Nas imagens, é possível ver que ele usa um facão para abordar o homem e tentar pegar uma das ferramentas para o trabalho de fumacê. Toda essa situação, dessa tentativa de assalto, ela aconteceu exatamente aqui neste local. Estamos no endereço da notícia, quadra 17, setor oeste da cidade do Gama. A câmera de segurança que flagrou tudo. O exato momento em que o fumacê para, um trabalhador vai para lá, o outro fica ali preparando os equipamentos para que esse fumacê possa rodar aqui na região e também essas imagens mostram os dois suspeitos. Um de bicicleta e o outro a pé, com uma faca gigantesca. A câmera exata, mostra aqui meu querido Frank Barbosa, é aquela ali, posicionada no alto desta casa. Essa câmera registrou tudo. O exato instante que os suspeitos passam, anunciam esse assalto, mas só que o trabalhador da Secretaria de Saúde, que trabalha nesse serviço de fumacê, ele acabou espantando os criminosos, que após essa tentativa, esses suspeitos, eles saem tranquilamente caminhando pela rua. Agora, o detalhe da história, nessa rua aqui que nós estamos, ela fica bem atrás de uma escola pública, tem bastante câmera de segurança, tem cerca elétrica, tem cães que vocês estão escutando aí, estão latindo o tempo todo, que são cães automaticamente para reforçarem a questão da segurança. E aqui a gente vê, olha só, casas com muros altos, né? Ou seja, tudo isso para reforçar a segurança aqui na região. Agora, detalhe, os trabalhadores do fumacê que vieram aqui para trabalhar, para controlar essa questão da dengue, que vem crescendo no DF a cada dia que passa, eles ficaram assustados, preocupados. Do imediato momento em que eles foram aí, sofreram essa tentativa de assalto, o que é que eles decidiram? Não colocarem mais o fumacê para rodar aqui na região. Tudo bem com a senhora? Eu vi que você está dando uma balangada aí, balançando, né? Me fala a coisa, hoje em dia é desse jeito. Ladrão aqui fora e vocês honestos aí dentro, né? Eu tenho medo. Eu chego tarde da igreja, eu tenho medo, porque tem muitos drogados por aqui. Eles andam aqui direto. Agora está aumentando mais. Está aí, essa é a situação. Mostra aqui, Frank. Essa é a rua que houve essa tentativa de assalto. E aqui o detalhe dessa rua, que chama a atenção, é uma rua em T. Ela é em T de tatu. Aqui tem uma saída, que tem um mato ali na frente, né? Você vê ali, tem algumas árvores. Parece que são becos aqui do setor oeste do Gama. Virando aqui para esse lado de cá, ó, também tem, parece que um beco ali naquela saídinha, perto daquele carro ali. Ou seja, isso facilita muito a vida para a bandidagem, para os criminosos, para os suspeitos que praticam assaltos e furtos aqui na região. Principalmente na região do setor oeste, na cidade do Gama. Cara, trabalhando, né, meu irmão? Trabalhando. Eu queria que o Brasil tivesse uma lei assim como alguns países que eu conheço. Ladrão é ladrão, é? Ah, rapaz, vamos fazer o seguinte, corta a mão. Miserável, rapaz. Dois vagabundos desses. Olha o jeito desse andar de bicicleta. Aí depois fala que eu sou... Não, é preconceito. Não é não, um porqueira desse é sem futuro, gente. Um orelha desse andando numa bicicletinha dessa aí, com os casacos todos lá abertos, os peitos por lá de fora. É sem futuro, é um porqueira sem futuro. Eu vou olhar no meio da rua, vou... Na hora que eu bater o zóio, faz marginal. Na hora que eu bater o zóio, já dá para ver. É marginal. É marginal. Se já não bastasse lá roubar o cara, um infeliz desse com uma faca, um jumento, foi lá e ainda rasgou a mangueira do fumacê. Nós estamos tentando de tudo para ver se dá um jeito com essa dengue nessa cidade que já aumentou mais de 200%. O tanto de gente que tem hospitalizada, o tanto de gente que tem diagnosticado com dengue. Aí o governo bota o fumacê para funcionar. Vem um bandido sem futuro e rasga o trem lá. Vixe, é cada uma, viu? Eu ia tomar cadeia, mas o trem desse vai tomar cadeia de quê, né?